Para falar uma língua igual a um nativo, isso requer muita dedicação e esforço. Neste vídeo, vamos fazer uma diferença para você entre o verbo ouvir e o verbo escutar em português. Então, assiste este vídeo até o final. Vamos agradecer a você por isso, porque você vai ajudar a mais a gente a falar em português, ok? Então, já que nós vamos fazer isso, nós vamos aprender o verbo, ouvir e escutar. Nós vamos aprender a tentar entender quem é que você vai usar o verbo escutar em português. Para isso, há muitos muitos que falam em português, mas há algumas dificuldades com palavras que são sinônimos. Para que isso não é sinônimos, isso significa que são palavras que não podem escrever. Mesmo gente, no setembro, tem a mesma significação. Mas para que você tenha a mesma significação, tem muita diferença. Ou nunca, não pode dizer que não seja mesmo, ok? Então, nós vamos fazer isso em um vídeo novo, em seguida. Dambou, nós vamos falar sobre isso. O verbo escutar. Para que nós já falamos em português, nós sabemos que em português é ouvir e entendre. Então, essa é a mesma situação que nós vamos falar em português. Por exemplo, escutar é ouvir em português. E ouvir é entendre em português. O verbo escutar é entendre em português. Então, nós vamos falar em português. Como é que você fala em francês? Por exemplo, ouvir é uma action involontária. Não é só que você diz assim, ouvir, ele diz isso em francês, ele diz entendre. E ele diz assim, escuta, ele diz, écouta. Écouta, ok? Então, o que é que nós vamos retenir? Nós vamos retenir, ouvir ou entendre, em francês, ele diz que é uma action involontária. isso significa que se você faria é chegar sem que você realmente quer makes attention isso significa que your actions involontárias Ras 23rd , escutas é uma corrente o que seriam que está numa corrente? so, ela significa você usar eER a poder fazer 따�으� ou iniciar fazer uma corrente isso significa que? homem é uma corrente involuigare e escuta é uma corrente involuntária Então, vamos ter um exámenado que você tenha entendido isso Clim Bayern Mis Teco Então, o que você percebe? Você ouve um barulho? Você ouve um barulho? Você diz que você entende um burro. Barulho significa burro. Aqui nós vamos, entre parânteses, Na casa dos vizinhos. Você diz que você entende um burro, Mas você quer dizer que você entende um burro Mas você entende um burro, Então, você entende um burro. Então, você não vai ter que esperar Você não vai ter cuidado com você Então, você não vai ter cuidado com você. Então, isso é uma coisa que é involuntária. Um exemplo que é negação. Vamos lá. Ele não ouveu nada. Ele não ouveu nada. Isso significa que não vai ter cuidado com você. Isso é uma coisa que é involuntária Porque o mundo vai ter cuidado com você Então, ele vai ter cuidado com você Então, ele não ouveu nada. Então, isso é negação. Aqui nós vamos dizer que não vai ter cuidado com você. Isso significa que, Em português, ação que está realizada Você pode usar o passado. Você pode usar o passado. Você pode usar o passado. Então, você pode usar o passado. Em português. Você pode usar o passado. Você pode usar o passado. Você pode usar o passado. Então, você pode usar o passado. Então, você pode usar o passado. O passado. Você pode usar o passado. Você pode fazer o passado. Ou bcsssss. Você pode usar o passado. Você pode usar o passado. Você pode usar o passado. Imagem do movimento também. Você pode usar esse todo. Você pode usar o passado que você faça. T Rogue, um pouco quanto 하지. Ok? Então, vamos ver o segundo exemplo. O segundo exemplo é que você não escuta o que o professor falou. Essa é a capacidade de dizer tudo. Ok? Isso significa que é você que sabe o que o professor está dizendo. Quem está fazendo o que o professor está dizendo? Isso significa ouvir ou ouvir ou não escutar. Isso significa que você está entendendo ou não escutar. Isso significa que o professor está dizendo que o professor está dizendo. Isso significa que você não consegue compreender ou assimilar o conteúdo. Imagine que você tem uma matemática que o conteúdo não é fácil. Então, você precisa escutar ou prestar atenção com o que você está dizendo. De uma forma que você está capaz de compreender o conteúdo bem. Um exemplo é que você usa ouvir ou ouvir uma acção involuntária e ouvir ou ouvir uma acção involuntária. Isso significa que, imediatamente, você pode usar o professor em português e você pode prestar atenção no caso que você pode utilizar. Por exemplo, se você falar com um professor, ou dizer assim, você escutou? Você pode dizer sim ou escutar. Isso é fácil. Ok? Justo antes de termina a video de hoje, nós temos um pouco de risco para você mesmo. Ou mesmo que você está até a fim da video. Conta que você pode escutar e ouvir em português. Ok? Em seguidação. Ouvir. Ouvir, como nós falamos em português, é um verbo que é irregulier e escutar. É um verbo que é irregulier. Escute-la mais fácil. Porque é um verbo que é irregulier, mas você pode acertar ouvir. É muito difícil. Em seguidação. Eu ouço. Tu ouves. Você, ele, ela ouve. Nós ouvimos. Vocês ouvem. Eles, elas ouvem. Ok? Então, é assim. É muito importante, muito importante, etc. Então, é um verbo que é irregulier. Vamos ver o verbo que é irregulier. Vamos ver para escutar. Em seguidação. Eu escuto. Terminado. Não é uma opacição de irregulier. Tu escutas. Você, ele, ela escuta. Nós escutamos. Vocês escutam. Eles, elas escutam. Então, é um verbo que é irregulier. É um verbo que é irregulier. Devemos passar uma opacição de irregulier. Ok. Em seguidação. Eu ouvi. Tu ouviste. Você, ele, ela ouviu. Nós ouvimos. Vocês ouviram. Eles, elas ouviram. Você vai ouvir. O passeio. Que se muito entender. Eu te entender. Ele, te entender. E se tem. Ana lá. Escuta. O passeio. Não tem o pritérito perfeito. Eu faço o termo de sítio. E se utiliza para fora. Não tem a parte. Ok? Ana lá. Eu escutei. Tu escutaste. Você, ele, ela escutou. Nós escutamos. Vocês escutaram. Eles, elas escutaram. Então, isso é passe. Nós vamos ver. É muito simples. Nós escutamos. Nós escutamos. Nós escutamos. Nós escutamos. E etc. Então, eu espero que vocês tenham tido essa vídeo dessa. Se vocês não gostam de deixar de deixar de like, e de deixar de deixar de deixar de deixar de deixar de deixar de deixar. Ok? Então, já que não é mesmo, se todo mundo já abonê E eu mesmo se fico abonê, se é um momento executável Que vai fazer essa cunha Um abraço, amo vocês e até mais Tchau!